E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala, eu não vou falar quem é que tá falando, porque você sabe muito bem quem é que tá falando, então eu não vou falar nada. Bom, seguinte. Que burro, o que foi que eu falei? Me perguntaram como é que faz pra ganhar esse aqui, ó. Rebite mágico. É pra mago é outra coisa, né? Mas mesmo pra mago é outra coisa, né? Rebite, mas pra arqueiro também é outra coisa. Mas é o mesmo processo, mesmo procedimento. Rebite mágico, prego mágico, tanto faz. É pra ganhar. Beleza. Por isso que eu sempre toco no assunto aí com vocês. Pra vocês fazerem os sets desde o começo. Faz o set level 20, né? Que começa pelo level 20, né? Começando pelo level 20. Que é esse daqui, ó. Cavaleiro Demoníaco. Ou outro ali. Level 20. Começa por aqui. Façam ele todo, todo, completo. Os materiais dropam na... Na... Nasmorra da Minas Esquecidas. Essas aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. Que você precisa. Manopla, essas coisas. Minas Esquecidas. Dropa tudo lá. Agora, quer ver por quê? Pra mim, fazer outra aqui, ó. Agora, nesse aqui, ó. No caso, essa Red aqui. Eu tô com tudo, completo. Só falta o Rebite Mágico. Onde que eu consigo o Rebite Mágico? Eu tenho que ir lá, ó. Bem aqui. Personagem. Pega a minha Red. Tiro ela. Desmonto ela, ó. Nesse martelinho X, desmonto ela. Vai me dar o Rebite Mágico. Faço com a Red, né? Porque eu vou trocar a Red, né? Na verdade, aqui agora, né? É um do Bárbaro, tá? Porque eu tenho só o material pra Red. Não tem ainda a peiteira. Opa, vou jogar nisso aí. É, não. Vou fazer a Red. Criar. Tadam! Vem aqui. Equipo lá. Aí já tá no Rebite Mágico. Aí já tá no Rebite Mágico. Que é o outro set. Só que é igual. Os set são a mesma coisa. São a mesma coisa. Mas. Agora eu tô no set de Rebite Mágico. Começando com o Rebite Mágico. Rebite Mágico. Rebite Mágico. Eu quero, hein? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Desafios. Acho que quando você chega lá é 24. Abre os desafios semanais. Semanal, olha lá. Realidade para quê? Complete masmorra do sonho. 15. Pra 15 masmorra do sonho, você ganha essa comida aqui, ó. Que dá 120 PE. Pra tudo. Pra férias, elemental, menor, mecânica, tá, 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 tá. É 10 dela, hein? Essa aqui, se não me engano, é a segunda melhor comida, né? É a segunda. Falta fazer uma masmorra. O que? Masmorra do sonho. Essa masmorra é o guerreiro mais forte de Rebite Mágico, tá? Dá os reagentes pra você fazer as barras, né? A barra de aço, né? A barra de aço pra você fazer aquelas essências do artesão 2, tá? A multidão mortal te dá. Pó de contrato, pó de conhecimento, mas eu vou fazer a do guerreiro. Que por enquanto dá muito pouco pó de contrato. Quando você tiver level alto, level 45 mais, vai começar a dar cento e tantos pó de contrato. Cada masmorra daquela. Aí compensa pra caramba, entendeu? Fazer por enquanto dá 50, 48, 46. Mas aqui é o que eu preciso dos reagentes. E fazer outra armadura. É só completar. Faz sim, faz sim. Tem que completar, viu? Não pode perder a masmorra não, senão não conta. Deixa eu ver. Vou só mostrar aqui pra vocês como é que ganha a comida mais... A segunda comida mais tora do jogo. Boa pra caramba. Precisa ser o powerpad. É semanal aquela. Opa. Tem que ter uma cuidado com os tuos desse bicho aí. Essa praga. Opa. Você está me encantando. nenho. Olha. Olha. Ei. Pronto, desafio concluído, beleza? Abre o baú, dois desafios, né, na verdade, já vou, já vou, já vou atender, eu tô gravando vídeo, estando dando banhinha, aí, olha lá, é, viu, completou, semanal, viu, então e sim, gente, eu espero por aqui, valeu, falou, fui, vou atender a porta. Foi, mano.